Cidade de Delmiro Gouveia, localizada no sertão de Alagoas, celebra 99 anos de morte do seu pioneiro Delmiro Augusto da Cruz Gouveia. Ele foi assassinado no dia 10 de outubro de 1917, às 20h30, em frente ao seu chalé. Ele foi assassinado com três tiros, aos 54 anos. Esse é o local exato onde Delmiro Augusto da Cruz Gouveia residia. A Cidade de Delmiro Augusto da Cruz Gouveia. 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 Obrigado.